Bom dia, queridos alunos. Iremos dar continuidade ao nosso capítulo sobre o clima e hoje, nessa manhã, nós iremos falar sobre os climas do mundo. Eu trouxe aqui para vocês o planisfério mostrando a questão dos tipos de clima que existem no mundo. Então, nós temos o clima equatorial, tropical, úmido, temos o tropical seco, desértico, temos o polar, temos o continental, temos o meridional e nesse contexto dos diferentes tipos de mapa e climas, que cada localidade tem seu mapa, tem seu planisfério. Eu trouxe aqui que existem vários tipos de clima no mundo e cada um deles, com características diferentes, alguns climas apresentam temperaturas úmidas e elevadas, sendo consideradas quentes e úmidos. Então, o clima, podemos dizer que ele é um dos elementos que compõem também a questão da geografia. Então, para um planeta funcionar, ele necessita do relevo, ele necessita do clima e dos tipos de vegetação. Sociedade e clima. Quando eu me refiro à sociedade e clima, eu estou me posicionando a diferentes locais e como essas pessoas vivem, na questão de clima, esse clima pode ser frio ou ele pode ser seco. Então, você observa a diferença na sociedade, como ela vem diferenciando. A primeira imagem, eu coloquei aí, algumas pessoas, vocês estão observando, até na maneira como elas se vestem, devido ao clima ser muito frio. Então, aí é uma imagem mostrando aí algumas pessoas na Rússia, quando eles passam por esse processo aí de neve. E já nessa área desértica, eu trouxe aí para vocês, a diferença, até como as vestimentas, como esse povo, eles vivem de forma diferenciada, independentemente do clima, qual aquela localidade possui. E aí nós sabemos que essa sociedade clima, ela depende muito também da questão das massas de ar, que nós vimos no conteúdo passado, que falamos sobre as massas de ar quente e as massas de ar frio, ou seja, que elas estão predominantes no período da estação do verão e do inverno. Seguindo o nosso conteúdo, nós temos formações vegetais no mundo. A superfície terrestre, ela é composta de diversas paisagens naturais. Em nosso planeta, nós podemos observar paisagens com variados tipos de vegetação. Então, nós observamos aqui que essas paisagens naturais, elas são consideradas variadas e também elas dependem muito, para elas funcionarem, elas dependem muito do tipo de solo, o relevo, que são fatores de suma importância para que elas possam se desenvolver. E essas formações vegetais, elas vão ser desenvolvidas de acordo com esses padrões aí, ou tipo de solo, tipo de relevo. No entanto, o clima, ele é considerado um elemento natural, que interfere, né, mais diretamente nessas formações por causa da quantidade de chuvas e temperaturas. Então, eu volto a repetir mais uma vez, então, o clima, ele sempre vai ser especificado, né, cada região, cada tipo de vegetação, ela vai ser predominante pela questão desses elementos naturais, seja o tipo de solo de relevo daquela determinada localidade, vai fazer com que ele possa funcionar. E aí ele vai necessitar desses elementos da natureza, né, que nós sabemos que a quantidade de chuvas também vão ajudar, ou muitas das vezes, um local quando ele não tem chuvas, principalmente em territórios que são mais considerados secos, um exemplo, os agricultores, eles vão ter sérios problemas, né, porque simplesmente o clima, ele não contribuiu para que aquele plantio, ele pudesse, né, se desenvolver. Então, as chuvas é de suma importância aí e a temperatura para esse desenvolvimento. Nessas formações vegetais, nós temos bem na nossa página 371 do nosso livro, que fala um pouco dessa superfície terrestre, como eu falei, esses desenvolvimentos, né, essas formações vegetais. E eu vou reforçar mais uma vez com vocês aqui, que temos aí mundo, formações vegetais, no livro de vocês, na 371, e está mostrando na legenda do planisfério todos os tipos de vegetações que existem no mundo. Temos atundra, floresta de coníferas, floresta temperadas, vegetação mediterrâneas, temos estepe ou pradaria, temos também deserto, savana, florestas, fluvial, tropical e temos a altas montanhas. Essas florestas, fluvial, tropical, elas se desenvolvem tipicamente com a questão da temperatura. Então, cada uma dessas, desses tipos de vegetação, eles têm as suas classificações, né. A segunda floresta que nós vamos ter o conhecimento aqui, que são as florestas temperadas, elas se desenvolvem mais em regiões entre círculos polares e trópicos. Ou seja, ela tem uma temperatura, essas plantas, elas são adaptáveis à quente e à temperatura fria, né. Já a savana, são tipos de vegetações que nós podemos classificá-las como árvores que elas são arbustas, né. E também elas são encontradas em regiões de clima tropical, né, já são locais secos. Estepe e pradaria são constituídas de gramíneas, arbustos também, e elas se diferenciam, né. Esses vegetais, eles têm diferenças e, geralmente, nas áreas que são encontradas as pradarias, são desenvolvidas atividades pecuárias, ou seja, a criação, né, de gado é importante quando se tem esse tipo de vegetação. Já no deserto, você já observa que na região desértica, essa vegetação, ela tem um clima árido, né, seco. E as árvores que são adaptáveis para essas localidades, nós sabemos que os cactos, eles é que são plantas, né, adaptáveis, que são provenientes dessa localidade. Então, aqui nós estamos falando de formações vegetais no mundo. Quando eu falo mundo, é que elas podem ser encontradas no continente africano, né, elas podem ser encontradas na América do Norte e assim sucessivamente, né. Na Califórnia, nos Estados Unidos também, nós temos aí um exemplo ainda de vegetais que eles são considerados, de áreas desérticas, né. Outra questão que eu quero focar aqui com vocês, nas formações vegetais no mundo, na questão de viver valores. Quando eu trato viver valores, é porque nós sabemos que o nosso meio ambiente, o qual nós vivemos, nós temos que ter essa sensibilidade, né, de cuidar de tudo que nós temos, né, no nosso planeta. E aqui nós devemos preservar as formações vegetais do nosso planeta e, com isso, conservar a biodiversidade, né. Então, para que esse clima, para que a vegetação, essas paisagens, elas possam ter vida, nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que cuidar, preservar de tudo que nós temos no nosso planeta. Então, a preservação ao meio ambiente hoje é de suma importância, né. Então, o futuro das florestas tropicais é uma preocupação para a humanidade, né. Então, se nós não cuidarmos do que nós temos, com esse desmatamento desordenado, essas queimadas, né, que estão aí expandindo a todo momento, no mundo todo, isso aí está trazendo certos problemas, né, para o nosso meio ambiente. Então, aqui no Viver Valores, temos aqui uma sugestão para que nós possamos cuidar da mãe natureza, porque ela necessita, né, do nosso cuidado, para que ela possa estar sempre em ativo. E aí você observa que, nesses diferentes tipos de formação, o agricultor, os pecuaristas, né, que é os que trabalham diretamente com a lavoura, que trabalham com a criação de animais, eles necessitam dessas formações vegetais, para que eles possam desenvolver, né, as suas atividades. Então, se não houver um controle desse desmatamento que está ocorrendo no mundo todo, infelizmente, nós vamos ter, sofrer grandes consequências. E a gente já está observando isso, o aquecimento global, o efeito estufa, né. Observamos que o clima, ultimamente, ele está desordenado devido a esse aquecimento global. Depois que a camada de ozônio rompeu-se, esses raios solares, eles estão entrando com maior intensidade no nosso planeta Terra e aí está causando sérios, sérios problemas, né. E, além disso, com essa intensa exploração, né, das florestas temperadas no hemisfério norte, por exemplo, está reduzindo-se aí intensamente a área original dessas formações. Ou seja, essas formações vegetais, elas estão ficando em escassez. Por quê? Porque o homem está se preocupando só em retirar do nosso planeta e ele não está se preocupando com o reflorestamento. O que é o correto é ele, ele tirou as árvores daquele determinado local, ele tem por obrigação de praticar o reflorestamento. E aí nós estamos observando que o homem está sendo inegregente com a natureza, consigo mesmo e com todas as pessoas, né, que necessitam desses bens para a sua sobrevivência. Então, a nossa biodiversidade tem que ser cuidada, ela tem que ser preservada, tá. E nessa questão das nossas atividades de geografia, nós temos as páginas para responder em nosso livro, mediante o capítulo hoje, da nossa continuação, vocês irão responder as atividades, as perguntas, temos aí das páginas 373 a 376. Vocês vão responder essas atividades, que é só uma revisão do capítulo do qual nós estudamos, vai falar um pouquinho sobre cada uma dessas formações, as características, né, dessas biodiversidades, o qual nós estudamos no nosso capítulo. Fiquem com Deus, fiquem em casa e até a nossa próxima aula. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus, fiquem em casa e até a nossa aula.